Conheço um Deus que realiza sonhos E eu louvo porque ele tem realizado os meus Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração Nem deseou de mim o seu olhar Eu não posso ter nas mãos o meu destino E mudar o que eu não quero Que aconteça Cada noite é esperar que um novo tempo Recomece assim que o dia amanheça Sou humano, tenho sonhos, faço planos Como qualquer outro homem Quero ser feliz Mas os sonhos que eu tiver Sei que posso realizar Porque creio em Deus Ele sempre cumpre o que diz Ansiedade, medo, dúvidas também posso ter Porque sou fraco, sou barro, sou pequeno Mas os sonhos que eu tiver Sei que posso realizar Porque creio em Deus Ele sempre cumpre o que diz Sonhos, quem nunca teve um sonho pra sonhar Pra sonhar Eu sei que muitos cansam de esperar E perdem a fé A fé A fé em Deus Sonhos Sonhos Na vida de quem guarda a sua fé É só uma questão de tempo Nunca acontecer Eu sei que Jesus diz Jesus diz apontar o filho seu Eu não posso ter nas mãos o meu destino E mudar o que eu não quero Que aconteça Cada noite é esperar Que um novo tempo Recomece assim que o dia amanheça Sou humano, tenho sonhos, faço planos Como qualquer outro homem Quero ser feliz Mas os sonhos que eu tiver Sei que posso realizar Porque creio em Deus Ele sempre cumpre o que diz Ansiedade, medo, dúvidas também posso ter Porque sou fraco, sou barro, sou pequeno Mas os sonhos que eu tiver Sei que posso realizar Porque creio em Deus Ele sempre cumpre o que diz Sonhos Sonhos Quem nunca teve um sonho pra sonhar Eu sei que muitos cansam de esperar E perdem a fé A fé em Deus A fé em Deus Sonhos Sonhos Na vida de quem guarda a sua fé É só uma questão de tempo Nunca acontecer Nunca acontecer De Jesus desabondar Um filho seu Nunca acontecer De Jesus abandonar Um filho seu Nunca acontecer Nunca acontecer Nunca acontecer Nunca acontecer Um filho seu Obrigado.